Olá galera, aqui é o GameFall, e hoje eu tô aqui para jogar a parte 2 do Doors Desenhado E eu queria um servidor privado, porque antes tava coisado Então aqui tá a chave Vambora, ah galera, eu vi o código 3, 2, 9, 7, 5, se não me engano Tem a Timon, que será? Aquela aranha lá, sabe? Mas acho que não O negócio nem tava ali, mano, como assim? Que bom que já tá aberto e eu não te conecto de novo, né? Eu vou sair a régua Eu vou ver onde o garotinho foi É, por aqui Ah não, outro lado Galera, quando eu conseguir eu volto com vocês Galera, eu decidi que eu vou gravar tudo Galera, eu sei que dá pra zerar aqui o jogo Mas é diferente Então eu vou ver como que zerar o jogo sem ver o zero do jogo Como assim Então eu vou ver no negócio e a vez de Ver no real eu vou ver Mano, por que o negócio vem na parede? Eu não entendi isso até agora Não Pula Agora vamos pra cá Oxi Meu Deus, isso aqui é difícil, hein? Galera, agora não dá meu dia Eu vou ter que ir embora Porque assim eu vou ter que ir pra escola Agora Vamos pra zerar isso aqui Porque eu quero ver o final do jogo Não gostaram da minha música Opa Não consegue, não consegue Hum, um misteiro Passou? Passou Olha lá Esse aqui é novo, galera Isso não acontece, não Socorro Vou estar atrás de mim É isso mesmo? Eu vou estar atrás de mim É três 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 Ai, mano, tá com pouca vida. Tá doido? Tata Timonte, mano. Tata Timonte. Tata Timonte. Jake, mano. O que é isso aqui? Ah, vitaminas. É pra eu entrar aqui? Não. Então, pra lá. Que isso? Ah, não. Tem outro Jake, é sério? Tem. Morri. Pra onde eu tenho que ir, fi? Opa, que isso? Papocotó, o papocotó, que isso? Merda. Peraí, eu vou voltar doido de novo? Ah, você tá brincando com a minha cara, não é? Ah, quando eu voltar com vocês, eu volto com vocês. Bye, bye. Galera, eu voltei aqui com vocês, passei lá. Na verdade, eu tinha que beber. Eu tinha que beber aquilo lá. Não é, mas agora já era. Agora. Não, não é agora. É agora. Não vou olhar. Pra cá. Não consegue. Já vai. Ai, que saiu. Não consegue. Não consegue, né? Ah, tem até as mãos. Como assim? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Agora sim, né? Agora sim. Olha, tem que ser que eu enchei o olho. Olha, tem que ser que era aqui. Agora onde tá? Aqui que é a chave. Pega. Banheiro? Como assim? Eu acho que não jogou nem quem, banheiro. Eu acho. É o Halt. Mano, eu quero colocar uma foto do Halt. Pronto? Passei. Que isso, mano? Onde é isso? Fala, tu pode encher o olho. Opa. Uma página aqui. É, mas não vai, não vai, não vai ter pra passar. Não passa, não passa. Ai, passou. Que isso, mano? Que isso? Opa, essa sala mudou. Esse aqui é o final? Opa. Peraí. Uma chave aqui. Será que é pra colocar? Sabe? Isso aqui é o final? Eu tenho 10 segundos pra ir com o elevador. Opa, opa. Não, morreu. Conseguimos? Esse é o... Esse é o... Eu zerei o jogo. É assim que termina o jogo, galera. A gente escapa no elevador. Olha a luzinha. Opa. Opa. Ele pulou, ele pulou. Mano, mano, mano. Socorro. Tô abicotido. Ah, não, mano. É assim que termina o jogo? Você foi removido. Eu fiz isso aí. Obrigado a você por jogar. Ah, não. Eu vou terminar o jogo por aqui, galera. Então, é assim que termina o jogo? Simplesmente assim? Tudo bem. Eu vou tentar zerar o jogo. Então, tchau, galera. Não esqueça de deixar o seu like. Então, tchau, galerinha.